Olá, queridos e queridas, meus alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula e eu espero que vocês estejam bem e desejo para vocês um bom dia, boa tarde ou boa noite. Vou pedir licença para entrar aí na sua casa. Eu sou a professora Laíse e estou aqui para te acompanhar em mais uma aula dessa de ciências. E para você que está aí me assistindo, eu só desejo que você esteja bem, toda a família que estiver aí reunida, nos assistindo, que vocês estejam se cuidando e que nessa aula vocês aprendam mais algo novo. Já pegou seu material? Então nós vamos começar a nossa aula agora. Vamos lá? Nossa aula de hoje vai ser aula de ciências. Sim, foi produzida por mim, pela professora Kleser e a nossa aula de ciências é recomendada para o estágio 3. Então se você é dessa turma, vamos lá me acompanhar. Vamos começar. Eu vou começar desejando que você encha o seu coração de coisas boas, porque é a melhor maneira de ser feliz. Não é verdade? Ao invés de ficar procurando a felicidade, esperando ela chegar um dia, quando eu tiver tal coisa, quando eu alcançar, é melhor a gente encher o coração de coisas boas todos os dias, porque essa é a melhor maneira de ser feliz. Então que você fique aí com essa mensagem, pensa nisso. E procura encher o seu coração de coisas boas, tá bom? Agora, para começar a nossa aula, vamos começar a pensar em algumas questões. Você já parou para pensar como era o processo de contar o tempo antes da invenção do relógio? Por quê? Hoje nós temos o relógio, nós olhamos as horas no celular, mas como é que o pessoal contava o tempo antes de inventar o relógio? Por exemplo, quando uma mulher estava grávida, como é que ela sabia mais ou menos quando o bebê ia nascer? Ou como é que a pessoa sabia quantos anos ela tinha? Quantos anos tinha uma criança? Ou quanto tempo levava para colher o que se plantou? Antes de se inventar o relógio, o calendário, essas coisas. Porque quantas vezes durante o dia você para o que você está fazendo para olhar a hora? Ou pergunta a alguém que horas são? Hoje nós fazemos isso várias vezes ao dia, né? Nós precisamos do relógio para olhar as horas, para saber as horas. Mas você sabe dizer como o tempo é medido? E como foi que inventaram essas divisões do tempo? Porque nem sempre nós tivemos o relógio. Antigamente, as formas de medir o tempo eram outras. E com o passar do tempo, elas foram evoluídas. E o que você acha de descobrir um pouco mais sobre isso agora? Pois é, é sobre isso que nós vamos falar. Por isso o título da nossa aula é Contando o Tempo Sem Relógio. Como é que esses povos antigos faziam para contar o tempo se não tinha relógio? Mas o que é o tempo mesmo? Nós podemos dizer que o tempo é a duração dos acontecimentos. E também o período em que as coisas acontecem. Nos dias de hoje, podemos dividir o tempo em algumas classificações. Século, década, ano, dia, mês, hora, minuto e segundo. E aí cada um de eles tem a sua duração. Por exemplo, o século tem 100 anos, dura 100 anos. Uma década dura 10 anos. Um ano dura aproximadamente 365 dias. Um mês pode durar 30 ou 31 dias. Com exceção de fevereiro, que vai durar 28 ou 29 dias. A gente já sabe. O dia dura 24 horas. E a hora dura 60 minutos. E um minuto dura 60 segundos. Então, cada pedacinho desse de tempo recebeu um nome e tem uma duração. Então, isso aqui é o tempo para a gente, né? O tempo passando, os homens foram tendo essa divisão, dando essa divisão. E a cada uma dessas divisões foi dando esses nomes. Durante o período paleolítico, ou seja, há mais de 40 mil anos atrás, os caçadores já contavam o tempo, olha só, marcando os dias entre as fases da Lua por meio de traços em gravetos e ossos. Olha só. Então, eles já observavam que a Lua tinha suas fases. Já observavam que a Lua tinha um dia que ela ficava mais iluminada, tinha outro dia que ela só aparecia a metade, tinha dias que ela não aparecia. E eles viam que isso aí se repetia em um ciclo. Aí eles falavam, ah, então, ok. E daí já iam observando, e aí iam marcando essas fases da Lua em gravetos, em ossos. Porque, de acordo com as fases da Lua, o comportamento dos animais mudaram. E aí, eles podiam tanto usar isso para caçar, como para se defender dos animais. E, observando os movimentos dos corpos celestes, eles passavam a determinar as estações do ano, os meses e os anos. Olha só a inteligência do ser humano, como foi capaz de perceber a passagem do tempo e determinar até as estações do ano, os meses e os anos, somente observando os corpos celestes. O Sol, a Lua, os outros astros que apareciam no céu, todos esses movimentos celestes, chegando a determinar todos esses espaços de tempo, que eram as estações do ano, os meses e os anos. E, além disso, de determinar esses espaços de tempo, eles iam observando os hábitos dos animais durante as estações, e aí eles planejavam a caça e a pesca. Porque, por exemplo, eles sabiam que, durante a Lua cheia, as marés enchiam, as marés ficam mais altas, quanto mais a Lua está cheia, mais iluminada, mais as marés ficam altas. Então, os rios também ficam mais cheios. E aí, fica melhor, talvez fique melhor para pescar ou para caçar. E os animais também, na Lua cheia, ficam mais agitados. Então, tudo isso leva a um planejamento da caça e da pesca. Ele não vai caçar ou pescar em qualquer dia, ele vai observar a Lua. Como é que está a Lua hoje? A Lua está cheia, então está bom para pescar. Não, a Lua está cheia, então está muito agitada, então está ruim para pescar. Tudo isso levava a observar os astros e a contagem do tempo. Para medir o tempo, o homem se baseava pela posição do Sol e de acordo com a sua própria sombra. E, em seguida, percebeu que, ao clicar uma vareta no chão, no sentido vertical, teria esse mesmo efeito. Foi a partir desse momento que surgiu o primeiro relógio, que é conhecido como o guinomão, ou relógio de sol. Quando estava bem cedinho, a sombra era bem longa. No meio-dia, essa sombra ficava em seu tamanho mínimo. E, quando começava a anoitecer, a sombra voltava a se alongar novamente. E, também, essa sombra mudava de posição. Nós vamos assistir um vídeo que mostra mais, que conta melhor para a gente como funciona esse guinomão. Você já ouviu falar sobre isso? Ginomão não é gnomo, não, aquele bichinho. Não, o guinomão é o nome desse relógio, que a gente chama de relógio de sol. Nós vamos ver um vídeo agora, que mostra como funciona esse guinomão. Como os homens, desde a antiguidade, inventaram essa forma de contar o tempo. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar o guinomão e algumas aplicações desse instrumento tão antigo. Mas, que instrumento é esse? É um antigo instrumento que marca a altura do sol a partir da sombra projetada sobre um plano ou um círculo horizontal. E nós podemos dizer que foi o primeiro instrumento usado para indicar a hora do dia. E ele data aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo. E o inventor desse instrumento foi Anaximandro de Mileto. Então, deixa eu colocar aqui o inventor do guinomão. Então, como eu disse, o guinomão é uma haste que projeta sombras, sendo que essa sombra pode ser projetada em um plano ou então em um círculo. E quando eu digo sombra, eu tenho que dizer que é a ausência parcial de luz. Deixa eu colocar uma animação aqui para vocês. Então, nessa animação, nós podemos ver o funcionamento de um guinomão. A haste em vermelho, o sol variando ao longo do dia. Ou seja, nós temos o sol ao amanhecer, ao meio-dia e ao entardecer. E observe que a sombra projetada pelo guinomão vai se alterando. Deixa eu colocar outra animação aqui para vocês verem. Melhor isso. E observe que o tamanho da sombra vai variando conforme o movimento do sol. Deixa eu mudar de tela e vamos analisar cada um desses pontos. Então, deixa eu colocar o meu sol aqui. E observe que a sombra do guinomão está bem longa. Então, eu posso colocar aqui que ao amanhecer a sombra estará bem longa. Já ao meio-dia, o sol vai estar aqui em cima. E o que acontece é que a sombra do guinomão vai ser mínima. Eu não sei se dá para ver aqui, mas a sombra está menor do que ao amanhecer. Então, eu posso escrever aqui que ao meio-dia a sombra estará em seu tamanho mínimo. Agora, observe a última imagem, onde nós temos o sol aqui e ele está deixando de iluminar a superfície. Ou seja, nós temos o entardecer. E o que acontece com isso é que a sombra está se alongando de novo. Então, eu posso colocar aqui que ao entardecer volta a alongar-se. E o que podemos concluir com isso é que o tamanho da sombra varia conforme a posição do sol. Deixa eu mudar de tela aqui para nós associarmos este instrumento aos movimentos da terra. E, graças a ele, agora nós podemos interpretar e precisar o movimento do sol através de registro e comparação da variação das sombras. Variação das sombras. E, graças a isso, nós temos três conhecimentos práticos. Deixa eu colocá-los aqui. Então, deixa eu escrever isso aqui, conhecimentos práticos. E o primeiro é a orientação horária. O segundo é a duração do ano com aproximadamente 365 dias. E, por fim, o terceiro, o período de início e término de cada estação do ano. E uma coisa bem interessante que esse instrumento trouxe para nós é que agora nós sabemos que o movimento diurno do sol e também dos outros astros é de leste para o oeste. Você já observou a movimentação do sol? Bom, mas é interessante você fazer isso para ver com seus próprios olhos que o movimento é de leste para o oeste. E, por fim, uma coisa não menos importante é que esse instrumento serviu como evidência da esfericidade da terra. E isso foi graças a Eratóstenes. Mas eu vou falar mais a respeito dele mais à frente. Mas a única coisa que eu posso adiantar é que ele utilizou o gnomon para calcular a circunferência da terra. Por fim, eu posso dizer que este instrumento contribuiu para o heliocentrismo. Você lembra o que é heliocentrismo? Nós já estudamos a respeito dele. Enfim, no heliocentrismo, o sol é o centro do universo e todos os planetas estão girando ao seu redor. Vocês já ouviram falar em relógios solares? Pois é, eu vou mostrar aqui como o gnomon contribuiu para esses instrumentos. Então, graças a ele, a humanidade construiu o que chamamos de relógio solar. Isso porque ela se valeu da sombra de um objeto para medir o tempo, o que chamamos de sombras moventes. Então, o relógio solar utiliza a sombra projetada pelo gnomon para observar o movimento durante o dia. Observe na minha figura, onde eu tenho um relógio solar vertical. Aqui nós temos o nosso gnomon, que é a haste que projeta sombras. Nós temos a nossa sombra que varia ao longo do dia. O sol se projeta no gnomon e o que acontece é que a sombra vai se movendo ao longo do dia. E pela sombra se mover, ela vai mostrando a hora do dia. E é por isso que nós chamamos de sombras moventes. Por fim, eu vou mostrar aqui para vocês alguns tipos de relógios solares. E na tela anterior, nós vimos um relógio de sol vertical. Nós também temos um relógio solar horizontal. Deixa eu escrever isso aqui. Relógio horizontal. E esse relógio aqui da esquerda é o que chamamos de relógio equatorial, onde o mostrador é paralelo ao plano do Equador e o gnomon é perpendicular ao mostrador. Mas, além desses dois que eu escrevi aqui, outros dois importantes são o relógio polar e o relógio vertical que eu escrevi na tela anterior. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. Então, nesse vídeo nós vimos como é que funciona o gnomon e a importância dele para a criação do relógio de sol. E aí, gostou? Mais uma informação de como se contava o tempo, de quando, na época em que não existia o relógio. Agora, nós vamos conhecer outros instrumentos que eram também utilizados nessa época. No século XVIII, por exemplo, surge o relógio de vela, que nada mais era do que uma vela normal, com marcações escalonadas, em que o tempo era marcado pela velocidade em que a vela era queimada e usado principalmente à noite. Assim, tinha duas funções na época, marcar o tempo e produzir a luz. Então, olha só como é que funcionava, né? A vela tinha aqui as marcações e aí, à medida que ela ia queimando, ia mostrando quanto tempo ia se passando, quantas horas ou quantos minutos da noite iam se passando. Esse instrumento aqui de medição de tempo surgiu já no século XVIII. Essa aqui já se utilizava. E aqui nós voltamos, aqui o homem já não estava mais utilizando apenas os astros para medir o tempo. Então, até a invenção do gnomon, que nós vimos ali no vídeo, o homem utilizava dos astros, dos elementos do céu para a contagem do tempo. Então, a luz do sol é que era a principal fonte de contagem do tempo, de contagem das horas. E as fases da lua eram a principal fonte de contagem do tempo dos dias, dos meses e anos e das estações. A partir disso, o homem foi inventando outros instrumentos que não dependiam dos astros para contar o tempo. Porque imagine aí, no dia que estivesse nublado, o relógio de sol não ia funcionar, não ia ter essa... não ia ter como contar as horas. Então, o homem foi buscando outras alternativas que não dependessem aí do... da... da observação dos astros. E uma delas foi essa vela, relógio de vela, que era essa vela com a graduação aí, com essas marcações, que servia tanto para iluminar como para mostrar que horas era, o quanto tempo tinha se passado desde a hora em que a vela tinha sido acesa. Após, surgiram várias formas de medir o tempo e uma delas foi a ampulheta, que é um relógio de areia. Essa daí, provavelmente, é mais conhecida por vocês, né? Porque logo quando nós pensamos em tempo, a ampulheta surge como um símbolo de contagem de tempo. Não se sabe ao certo quem desenvolveu a ampulheta, mas a invenção é atribuída ao mundo francês Louis Prenn, que viveu no século VIII. As primeiras referências do objeto apareceram apenas no século IV. esse tipo de relógio foi muito usado por navegantes e dependendo da quantidade de areia, podia medir o tempo a cada meia hora ou a cada doze horas. Então, isso consiste em dois vasos de vidro, né? Em que tem ali uma quantidade de areia dentro. então, aí já foi mais desenvolvido, aí já existia o elemento vidro, né? Não era só, já tem outros produtos que eram fabricados, em que já eram construídos a partir de uma fabricação, produtos inventados pelo homem, tinha uma indústria, então o homem foi, a partir do tempo, buscando formas que não dependessem da natureza, dependessem dos astros para contar o tempo. Mesmo assim, utilizava os elementos da natureza, mas com produtos construídos por ele, como esse daí que é a ampulheta. E aí, dependendo da quantidade de areia, aí se ia contando o tempo a cada meia hora ou a cada doze horas. areia ia ali escorrendo, quando terminasse, quer dizer que terminou o tempo de meia hora ou de doze horas. Em 1400 antes de Cristo, surge o relógio de água ou clepsidra, com o mesmo princípio da ampulheta, mas movido à água. funcionava por gravidade, com o auxílio de uma boia ligada a um ponteiro. Olha, esse aí foi inventado bem antes e tinha esse princípio aí, de que a água ia ali pingando e à medida que a água ia escorrendo, é porque o tempo ia passando. então, também utilizando os elementos da natureza, porém, com algo inventado pelo homem. Porém, a gente pode imaginar, dependendo da qualidade da água ou do líquido que estivesse ali, a água ia demorar mais ou menos para se, para descer ou se estivesse entupido ou algo do tipo. Então, já não é algo tão confiável assim, assim como a colheita ou as outras, as outras, as outras invenções, né? Ajudavam a ter uma noção do horário, ajudavam a ter mais ou menos a contagem ali do tempo, porém, cada um tinha suas dificuldades ali. Isso não deixa de valorizarmos cada uma delas, porque é incrível, né? Quem é que ia pensar nisso? Em colocar ali um funil e, à medida que a água ia caindo, a gente nota quanto tempo se passou. Ou a vela ia queimando e a gente vê quanto tempo se passou para aquela vela ia queimando. incrível, né? Então, ela funcionava dessa forma. Todos esses modelos, no entanto, estavam com o tempo contado, pois apresentavam problemas e não garantiam a precisão necessária para a medição do tempo. Era apenas uma ideia indicativa do momento do dia naquele determinado instante. ou seja, foi o que eu acabei de falar. Tanto a ampulheta, além de ser frágil, a areia podia entupir aquela passagem e aí demorar mais na contagem do tempo. A vela podia, sei lá, num dia estar ventando e ela não queimar no tempo suficiente. Ou aquele de água, né? Também podia entupir a passagem de água. e aí não levar realmente o tempo necessário para que houvesse uma precisão de que realmente fosse meia hora, que realmente fossem doze horas. Então, aquilo que era necessário ser feito para que a contagem do tempo fosse precisa, não acontecia. então, esses instrumentos davam apenas uma ideia de que momento do dia nós estávamos ou de quanto tempo se havia passado. Além disso, havia o desgaste natural do instrumento e o atrito com o meio em que se encontrava a água ou a areia. E ainda, a natureza não contribuía muito para tal precisão, pois, como bem se sabe, os dias não têm a mesma duração em determinadas épocas do ano e o movimento do sol varia de acordo com as estações. Então, mesmo o relógio de sol, o sol, às vezes, está em uma posição aqui e ilumina sempre o relógio de sol dessa posição. Mas, de acordo com as estações do ano, ele pode mudar a posição e aí, aquele relógio de sol que está ali em uma determinada posição pode não servir em uma outra estação do ano. Isso aí pode acontecer e aí a natureza acaba não contribuindo com essa medição. Então, é isso, né? Essas eram as formas que o homem arrumou de contar o tempo antes da emissão do relógio que era observando e utilizando os recursos da natureza que ele tinha naquele momento. Eu espero, gente, que vocês tenham aprendido algo novo, que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês possam também observar durante o dia, observar no céu a posição do sol e a partir disso que esse conhecimento sirva para você aplicar na sua vida. Tá certo? Então, vamos deixar essa mensagem para você de que o tempo é o melhor professor e mesmo se você não fizer boas perguntas ele dará as melhores respostas. Ok? Então, um abraço para você, fique com Deus, estude bastante e até a próxima aula. Tchau, tchau!